Fala, galera! Tudo bem? Galera, ó, sou o professor Marcelo Boaro, tô gravando dinâmica, dinâmica! Galera, aula 4 da minha playlist de dinâmica. Essa é a aula. Princípio da ação-reação. Terceira, lei de Newton. Primeira aula eu fiz dos conceitos fundamentais de dinâmica. Segunda aula eu fiz da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Segunda, nossa terceira aula eu fiz da segunda lei de Newton. Força resultante é massa de aceleração. E chegamos à aula 4. Galera, aula 4, terceira lei de Newton, ação-reação. Tá legal? Então, ó, vamos lá. Aí no final do vídeo eu discuto, falo um pouco pra você do meu trabalho, pra quem não conhece, dou uns links e tudo mais. Legal? Galera, tranquilo. Então, ó, como é que era mesmo? Bora, como é que é a história? Vamos relembrar. Gente, primeira lei de Newton. Todo corpo tende a permanecer parado ou em movimento retilíneo e uniforme se a resultante das forças de caras sobre ele for zero, não é assim? Então, se a resultante for nula, ele fica parado ou em movimento retilíneo e uniforme, certo? Certo. Segunda lei de Newton. Bom, se a resultante não for zero, então ele não vai ficar parado e não vai ficar em movimento retilíneo e uniforme. Então, ele vai estar sujeito à ação de uma aceleração que fará com que ele ganhe velocidade, perca velocidade ou que ele esteja fazendo curvas, certo? Muito bem. Bem, essa terceira lei de Newton aqui trata da ação entre esses corpos, tá? Você aplica força a um corpo, como é que funciona? Você recebe essa força de volta? Como é que é? Sempre igual? Sentido contrário? Em todas as situações você tem ação-reação? A toda situação que tem uma certa ação, essa situação vai gerar necessariamente uma reação de volta em qualquer situação do dia a dia, do cotidiano? Não, não, não. Você vai ver que não é bem assim, não. O que diz a terceira lei de Newton, galera? Galera, a terceira lei de Newton diz que para toda força que um corpo A fizer sobre um corpo B, esse corpo B vai estar fazendo uma força sobre o corpo A, entendeu? É isso que ela diz. Opa, como é que é, abuaro? É o seguinte, galera. A terceira lei de Newton, ação-reação, diz, em outras palavras, que as forças no universo estão sempre aos pares, entendeu? As forças estão sempre aos pares. Se um corpo A, de alguma forma, interage com o corpo B, aplicando a ele uma força, esse corpo B necessariamente estará aplicando sobre o corpo A uma força de volta. O enunciado formal é assim. Se um corpo A exerce uma força sobre o corpo B, então esse corpo B exerce sobre o corpo A uma força de mesmo módulo e mesma direção. Mesmo módulo, mesma direção, mas de sentido contrário, galera. Os sentidos são contrários. Por que, abuaro? Ó, vamos lembrar. Primeiro, né, gente? Direção é a da reta, sentido é a da seta. Lembra? Para você guardar. Direção é da reta, horizontal, por exemplo. Sentido, para a direita, para a esquerda. Direção, vertical, da reta, vertical. Sentido, para cima, para baixo. Direção é da reta, sentido é a da seta. Para você memorizar melhor, certo? Ah, então, ó, a melhor maneira de você entender isso aqui bem é um exemplo. Por exemplo, eu tenho uma bola de futebol. E alguém vai aplicar sobre essa bola uma força. O cara vai chutar a bola. O jogador vai chutar uma bola. O pé do jogador aplica sobre a bola uma certa força. É a força que o pé aplica sobre a bola. Tá? Bom, mas a bola aplica nesse jogador uma força de volta. A bola aplica no jogador uma força de volta, que é a força que a bola faz no pé do jogador. Então, essas duas forças são forças de ação e reação. Se o jogador aplica uma força na bola, a bola aplica uma força de volta no jogador. Se eu empurro a parede, a parede me empurra para trás. Se eu, com uma corda, puxo algum objeto, eu aplico a força na corda, a corda aplica uma força lá no objeto, o objeto está me puxando. É assim que funciona. Entendeu? Eu, ao andar, eu jogo o chão para trás, eu aplico uma força no chão para trás, o chão aplica uma força em mim para frente. Entendeu como funciona? É sempre assim. Eu tenho uma mesa aqui, eu empurro a mesa para a direita, a mesa me empurra para a esquerda. É isso que ele está dizendo. Entendeu? É sempre assim. As forças, elas são iguais em modo e em direção, mas possuem sentidos contrários. São iguais em modo e em direção, mas possuem sentidos contrários. Galera, ó, entenda uma coisa. Tem gente que generaliza essa ideia de ação-reação para várias outras situações do cotidiano. Entendeu? Ou que não é verdade. Espera aí. Cuidado, hein, gente. Na física, a terceira lei de Newton, ela trata de ação de forças. Se um corpo A aplica uma força no corpo B, se eu empurro a parede, a parede me empurra. Se o jogador chuta a bola, ele aplica uma força na bola, a bola aplica uma força nele. Entendeu? Não quer dizer que, por exemplo, se alguém, por ventura, der um tapa no braço de uma pessoa, a segunda pessoa que levou um tapa vai ter que necessariamente devolver um tapa na primeira pessoa. Não. Não diz nada disso. Isso pode até ser uma regra da sociedade, sei lá eu, mas não como lei de Newton. Não. Lei de Newton é se aplica uma força no corpo, o corpo aplica uma força de volta. Bom, na situação eventual de uma pessoa dar um tapa no braço de outra pessoa, como brincadeira, por exemplo, um colega passando, o cara dá um tapa no braço brincando. Quando a pessoa dá um tapa no braço, ele aplica, a mão dele aplica no braço da pessoa uma força. E o braço da pessoa aplica de volta na mão outra força. Entendeu? Aí é que está o paração-reação. Se a mão aplica uma força no braço, o braço aplica uma força na mão. Entendeu? Essa é a relação de ação-reação aqui da física. Tá legal? Bom, acontecem algumas confusões nessa questão de paração-reação. E algumas confusões são muito clássicas. Ou seja, são confusões muito comuns. As pessoas têm essas confusões normalmente. E os caras nos vestibulares, com cursos públicos, nas provas, eles gostam de cobrar essas coisas porque eles sabem que são os pontos que pegam. Então eu vou destacar com cuidado aqui algumas coisas. Por exemplo, lembre-se, meu querido, ação-reação tem sempre a mesma natureza. Como assim, embora, a mesma natureza? São forças que possuem a mesma natureza. Ou seja, se eu aplico uma força na parede, eu estou fazendo uma força de contato. Então a parede vai aplicar uma força em mim e uma força de contato também. Se a Terra atrai a Lua, é uma força gravitacional. A Lua, que é uma força de campo, uma força de distância, uma força de campo. A Lua atrai a Terra com uma força gravitacional também, que é uma força de distância, que é uma força de campo também. Entendeu? É assim que funciona. Elas têm a mesma natureza. Outra coisa, galera, por favor. Pelo amor de Deus, entenda uma coisa. Paração-reação, não, não, não se equilibram. Nunca, galera. Nunca, nunca. Paração-reação, nunca se equilibra. Por que, Boarô? Galera, paração-reação, pela definição e pelos exemplos que eu falei até agora, você percebe que paração-reação são forças que agem em corpos diferentes. Porque se eu empurro a parede, a parede empurra a mim. Se o jogador chuta a bola, a bola aplica uma força no pé do jogador. Então, a força que eu fiz está na parede. A força que a parede fez está em mim. A força que o jogador fez está na bola. A força que a bola fez está no jogador. Entendeu? Então, se as forças agem em corpos diferentes, não faz sentido elas se anularem. Não faz sentido. Entendeu? É o mesmo que eu dissesse a você o seguinte. Bom, você está vendo aí, né? Está assistindo o vídeo, em algum lugar. Pega e aplica uma força em uma parede que seja próxima a você. Vai lá e aplica uma força. Enquanto eu, aqui, aplico uma força na lousa. Você aplica uma força em qualquer parede que esteja próxima a você. E eu aplico uma força aqui na lousa, para lá. Faz sentido, meu querido, eu falar para você que a força que eu aplico na lousa aqui cancela com a força que você aplica na parede próxima a você aí? Claro que não. A força que eu estou fazendo aqui não é essa parede. A força que você está fazendo é numa eventual parede próxima a você. Então, fala para mim. Como é que é possível que essa força anule essa força se elas agem em corpos diferentes? Você não guarda comigo? Esse pensamento você tem que expandir para a terceira liga de Newton. Ação e reação agem em corpos diferentes. Se agem em corpos diferentes, não faz sentido eu falar que eles anulam. Quer ver uma questão comum que eles perguntam? Assim, por exemplo. Um cavalo puxa uma carroça. O cavalo aplica uma força na carroça. Certo. A carroça aplica uma força ao cavalo. No cavalo. Certo. Até aí tudo bem. A força que o cavalo faz na carroça, por exemplo, de mil newtons, a carroça faz no cavalo de mil newtons. Certo. Então, se essas forças são iguais, como é que o cavalo e a carroça saem do lugar? Hã? Peraí. Se o cavalo aplica uma força de mil newtons na carroça, a carroça aplica uma força de mil newtons no cavalo, se essas forças são iguais e estão em sentidos opostos, como é que o cavalo e a carroça saem do lugar? Hã? Gente, essa questão não faz sentido. Isso não faz sentido. Para eu saber se um corpo sai do lugar, eu tenho que analisar as forças que agem sobre aquele corpo. Então, vamos pensar na situação da carroça e do cavalo? Vamos pensar. Cavalo. Carroça. O cavalo puxa a carroça com mil newtons. A carroça puxa o cavalo com mil newtons. Ok. Para eu saber se o cavalo vai sair do lugar, eu tenho que analisar as forças que agem sobre o cavalo. Tá? Sobre o cavalo, gente, você não tem exclusivamente a força que a carroça está segurando. Não, tem a força de atrito com o chão, quando o cavalo está andando. O cavalo aplica uma força no chão, para trás, o atrito para frente, faz com que ele ande. Por quê? Porque supera a força que a carroça está agindo para trás sobre ele. Então, para eu saber se o cavalo vai sair do lugar, eu tenho que analisar, meus queridos, as forças que agem sobre o cavalo. Para eu saber se a carroça vai sair do lugar, eu tenho que analisar as forças que agem sobre a carroça. Não faz sentido eu falar que a força que o cavalo faz na carroça é anulada pela força que a carroça faz no cavalo. Não faz sentido. Entendeu? Entendeu? Muito bem. Esse aqui tem um caso especial, que é peso inormal. Que peso inormal, muita gente acha que eles se anulam em alguns casos, então eles formam par, ação, reação. Não. Essa situação de peso inormal, é um caso particular, que eu vou apagar a lousa, para fazer um desenho, para explicar em detalhes para você por que peso inormal, não, 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 formam par, ação, reação. Tá bom? Então, mais um detalhe aqui, antes de eu apagar a lousa. Gente, outra coisa que as pessoas confundem, o Sol é muito maior que a Terra, por exemplo, pegando o exemplo Sol-Terra. O Sol é muito maior que a Terra. A força que o Sol faz na Terra, bom, se o Sol é muito maior que a Terra, o Sol puxa a Terra com uma certa força, a Terra puxa o Sol com uma certa força. Até eu entendi, bom, Arô? Então, como o Sol é muito maior que a Terra, a força que o Sol faz na Terra é muito maior que a força que a Terra faz no Sol. O Sol é cerca de 100 mil vezes maior que a Terra em massa, tá? Cerca de 100 mil vezes. Ah, então, peraí. Então, o Sol vai atrair a Terra com uma força muito maior que a Terra vai atrair? Não! 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 A força de interação entre o Sol e a Terra depende da massa dos dois, tá? Você vai aprender, a gente vai estudar em gravitação, se Deus quiser, daqui a alguns meses. Vou fazer as aulas de gravitação para você. Você vai ver que a força de interação entre as massas depende das duas massas. Ah, então, a força que o Sol faz na Terra é igual à força que a Terra faz no Sol em módulo? Sim! Forma uma paração e reação? Sim! Sim! Peraí! Então, se o Sol puxa a Terra, a Terra puxa o Sol? Sim! Com a mesma força? Com o mesmo módulo! Sim! Tá bom? Mesma direção, no entanto, sentidos opostos. O mesmo vale para a Terra e a Lua, por exemplo. O mesmo vale para dois patinadores. Outra coisa que as pessoas confundem. Dois patinadores. Um lutador de sumô e uma bailarina em uma pista de patinação de gelo. Eu gosto de pegar essas duas situações porque o cara tem uma massa muito gigante e a menina tem uma massa muito pequena. Certo? Então, se o lutador de sumô está de costas, a menina, bailarina, na pista de patinação de gelo, ambos com os calçados apropriados, ela coloca as mãos nas costas do lutador de sumô e dá um empurrão nele. O que acontece? Ela aplica uma força no lutador de sumô. Certo? Certo! O lutador de sumô aplicou uma força sobre ela também? Sim. Então, peraí. A força que ela fez nele é igual a força que ele faz nela? Tem o mesmo módulo, a mesma direção, só que sentidos opostos. Por isso que o lutador de sumô vai para lá e a bailarina vai para cá. Ah, moro! Mas a bailarina está prejudicada nessa situação. Ela está empurrando o cara, ela vai com tudo para trás. Enquanto que ele vai aqui com uma velocidade pequena para lá. Ah, não. Peraí. Eu não disse a você, meu querido, que o efeito, o resultado dinâmico é o mesmo. Eu não disse isso. Eu não disse que a bailarina vai sair com a mesma velocidade que o lutador de sumô. Eu não disse isso. Eu disse que a força que ela faz nele, ele devolve nela. Mesmo de costas, a força que a menina faz no lutador de sumô, o lutador de sumô faz na bailarina. Entendeu? Mesmo tendo massas bem diferentes. O efeito dinâmico vai ser diferente. Por quê? Porque a força resultante é a massa vezes a aceleração, né, gente? Quanto menor a massa, maior a aceleração. Não é? Para uma situação de forças de módulos iguais, quanto menor a massa, maior a aceleração. A menina vai no gás para lá, enquanto o cara vai com a velocidade relativamente pequena para cá. Está entendendo? Está entendendo? Hoje é dia de recuperação aqui na escola, galera. A molecada está passando para lá e para cá, fica olhando para a janela ali, de recuperação, olhando assim, pô, o carinha está gravando, o cara está gravando. Ó, volta aqui. Galera, então é isso, tá bom? Eu vou apagar essa lousa aqui para falar para vocês sobre peso normal que não formam para a ação e reação. Tá bom? Vamos lá, ó. Galera, um caso extremamente importante que gera muita confusão. Boa, Arô, peso normal não são para a ação e reação? Eu entendi assim, eu entendi assim. Não, não, não. Não são. Quer ver só como peso normal não são para a ação e reação? Bom, então, eu fiz aqui o planeta Terra, uma mesinha absurdamente fora de escala, e um bloquinho ali em cima da mesa. Tá, então vamos pensar passo a passo. Primeiro, eu vou representar no bloco as forças que caem sobre ele, certo? Vamos pensar? Quais são as forças que caem sobre ele? Peso, lembra do PPC? Força peso sempre, galera. Só se ele estiver afastado de qualquer coisa do universo não tem força peso. Está aqui nas proximidades da Terra, tem a força peso. Então, a força peso age no bloco e aponta para baixo, certo? Certo. Ó, fala para mim uma coisa. Quem foi que aplicou a força peso no bloco? Quem que gera a força peso? A força peso é a força de gravidade, né, Bora? Isso mesmo, a força peso é a força de gravidade. Então, quem que gera a força de gravidade? É a Terra, não é? Então, olha só, quem aplicou a força peso no corpo foi a Terra. Então, olha só, galera, se a Terra puxa o bloco, o bloco puxa a Terra. Guarda essa informação. Vamos continuar. Espera aí, tem outra força agindo sobre o bloco? Tem. Se ele está apoiado na superfície aqui horizontal, tem a força normal, não é? Que eu vou desenhar aqui, ó, eu vou fazer em outra cor só para destacar a diferença entre elas. Aqui, ó, normal. Então, meu querido, força peso e força normal. Tá bom. Eu acabei de falar para você que quem fez a força peso no bloco foi a Terra. Fala para mim, quem foi que fez a força normal sobre o bloco? Quem que sustentou o bloco? Não foi a mesa? Foi a mesa. Então, galera, agora, eu vou desenhar o paração-reação de cada uma dessas forças. Eu vou mostrar para você que peso normal não são paração-reação. Primeiro, não são paração-reação, gente, porque é possível que eles se anulem. Eles não se anulam em todos os casos, né? Não sabemos disso, mas nesse caso aqui se anularia. Então, peso normal não são paração-reação porque eles podem se anular. Lembra? Eles se equilibram. Ah, então, quando as forças se equilibram é que elas não formam paração-reação. É uma consequência. Você pode deduzir assim. Outra maneira de você pensar, olha aqui, quem que aplicou a força peso sobre o bloco? A Terra. Então, se a Terra puxa o bloco, o bloco puxa a Terra. Galera, o paração-reação do peso, sabe onde está? Está no centro da Terra. Porque se a Terra puxou o bloco, o bloco está aplicando uma força que está lá no centro da Terra. Entendeu? Mas funciona? É assim que funciona. E onde é que está o paração-reação da força normal? Fala para mim. Quem foi que aplicou a força normal? É sempre assim que você tem que pensar. Eu empurro a parede, eu aplico a força na parede, a parede aplica uma força em mim. O jogador aplica uma força na bola, a bola aplica uma força no jogador. É sempre assim. Quem aplicou a força no bloco para ele ficar parado ali? A mesa, bora. Isso mesmo. Então, onde é que está o paração-reação? Na mesa. Ah, então, eu vou desenhar aqui em azul a força normal. Como eu fiz a anotação vetorial, deixa eu colocar aqui que ficou um pouco espremido. Como eu fiz a anotação vetorial, eu posso pôr um sinal de menos na frente. Galera, você tem que dominar vetor para estudar dinâmica. Eu fiz uma playlist de vetores, está no meu canal, detalhado por você em cinco aulas com vários exercícios para você aprender bem vetor que você precisa entender. Então, se a normal está para cima, a força que ela faz para baixo é menos a normal. Mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos. São vetores opostos. Lembra? Entendeu? Entendeu? Então, peso normal, não, 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 formam paração-reação. Nunca se esqueça disso, por favor. Gente, se elas se equilibram, ou é possível que elas se equilibrem, elas não são paração-reação. Está legal? Não são paração-reação. Então, uma situação assim, imagina a seguinte situação. Eu gosto de contar para os meus alunos o seguinte. Imagina que eu pegue um cofre super exomega power pesado, enrola esse cofre e venho com o guindaste e eu vou colocar esse cofre em cima de uma mesa de vidro. Essas que a gente tem em casa, que você tem na sua casa, por exemplo, uma mesa de vidro, mesa de cozinha de vidro. Eu pego o cofre, venho com o guindaste e eu vou soltando esse cofre. Só que não é com tudo, não. Não. Vai soltando devagarinho. Descendo bem devagarinho, bem lentamente. Bem lentamente, bem lentamente, bem lentamente. Chega uma hora que ela encosta. Gente, mas ele está descendo tão lentamente que na hora que ela encosta ela já não quebra o vidro, não. Porque está descendo muito lentamente. Encosta. Só que ela vai continuar soltando, né? O guindaste está soltando, soltando, cada vez mais, cada vez mais. Aí, galera, rapidamente, numa situação como essa, o que vai acontecer com o vidro? Vai quebrar, né, Boaro? Claro, vai quebrar. Pergunta a você. Qual foi a força que fez com que esse vidro quebrasse? Foi o peso do cofre? Hã? É o peso do cofre que faz uma mesa de vidro quebrar? Não é, galera. Não é o peso. Por quê? Porque quem está aplicando a força peso no cofre é a Terra. Quem está sentindo a força peso do cofre de volta para ação e reação é a Terra. A Terra atrai o cofre, o cofre atrai a Terra. Ah, peraí, peraí. Então, quem que quebrou o vidro? Quem quebrou o vidro, meu querido, foi essa força aqui, ó. Foi essa força aqui que nós chamamos de menos anormal. Por quê? O que aconteceu? Quando o cofre foi encostando bem lentamente no vidro, o vidro foi aplicando uma força para cima para tentar sustentar, não é? Imagina que esse cofre tenha mil quilogramas, então tenha dez mil newtons, por exemplo, né? Uma tonelada tem dez mil newtons. Então, ele foi encostando lentamente. Quando ele encostou que ele aplicou o primeiro newton, o vidro aplicou uma força para cima para equilibrar. Esse um newton. Então, a força normal era de um newton menos a normal um newton também. Então, ele foi aumentando. Conforme esse cofre foi sendo solto pelo didácio, ele foi aumentando, aumentando, aumentando esse valor. Então, a força normal foi um, dez, vinte, trinta, cem, cento e cinquenta. chegou uma hora que a estrutura do vidro não aguentava aumentar mais ainda do que determinado limite. Aí, o que acontece? Pá! Estoura a estrutura do vidro. Então, o que quebra o vidro numa situação como essa não é o peso do vidro, porque ele não estava totalmente apoiado para que a normal e o peso atingissem o mesmo valor. Não! Entendeu? Entendeu como funciona? Quem quebra o vidro é a força normal. Tá bom? Que é esse menos a normal aqui, que é a reação da normal que a gente trabalha. Gente, vou ser sincero com vocês, daqui até o final do nosso curso de dinâmica, a gente praticamente não fala desse cara aqui. Praticamente. Só em algumas situações particulares, em alguns exercícios mais complexos, a gente precisa lembrar que ela existe nos problemas, nos vários tipos de problemas. Mas, de maneira geral, a gente pensa nessas aqui que agem nesse corpo. Tá bom? Galera, então, continuando. Agora, a gente consegue fazer um monte de novos exercícios. Várias abordagens. Por exemplo, quando eu tenho uma sequência de blocos como aquela ali, eu aplico uma força no bloco A, eu empurro o bloco A, o bloco A empurra o bloco B, o bloco B empurra o bloco C. Não é isso? Então, eu empurro o A, que empurra o B, e o B empurra o C. E aí, esse conjunto vai ser acelerado. Minha pergunta, minha pergunta, a força que o bloco A, galera, a força que o bloco A vai fazer aqui no bloco B vai ser igual a força que o bloco B vai fazer no bloco C, que vai ser igual a essa força F aplicada aqui? Hã? Sim ou não? A força que o A faz no B e o B faz no C igual àquela força que eu fiz aqui para empurrar todo mundo? Sim ou não? Hã? Hã? Não, galera, tem gente que acha que sim. Hã? Achou que sim? Não, hein? Não, hein? Não, galera, não. Quando eu aplico uma força em A, eu, bora, estou aplicando uma força em A, estou empurrando todo mundo. O bloco A, meu querido, não está empurrando. Eu estou empurrando todo mundo. O bloco A está empurrando os que estão à frente dele. Então, a força que ele vai ter que fazer é menor. A força que o B vai ter que fazer é menor ainda. Por quê? Porque o B vai aplicar uma força no que está na frente dele. Então, essa força não é a mesma para todos, tá? Não é. Esses objetos têm massa, tá? Não é. Eu gosto de usar o seguinte exemplo para você entender bacana. Ó, imagina aqui, meu querido, que eu peguei quatro blocos e liguei por molinhas, tá? Peguei quatro blocos e liguei por molinhas. Então, tem os bloquinhos e as molinhas. Eu vou aplicar uma força no bloco 1. Vou aplicar uma força no bloco 1. O bloco 1 vai comprimir a mola que vai empurrar o 2, que comprime a mola, que empurra o 3, comprimir a mola, que empurra o 4. Isso é por diante se eu tivesse outros ali. Fala a mesma coisa. A força, galera, aqui nessa mola vai ser igual à força que essa mola vai ter. O que é igual à força que essa mola vai sofrer? Hã? Hã? Semelhante ao que eu falei aqui, ó. É a mesma? Não é. Quer ver como não é? Olha só. Se forem todos iguais, todos blocos iguais e molas iguais para facilitar o nosso entendimento, você concorda comigo que essa mola aqui, meu querido, ó, essa mola, vou chamar essa mola de mola A, essa mola A, essa mola B e essa mola C. Fala pra mim, todas as molas, meus queridos, todas as molas sofrerão a mesma compressão por estarem sujeitos à mesma força? Sim ou não? Não. Você sabe que não, cara. Quando eu empurro a 1, a 1 vai empurrar as da frente, então a compressão da mola A é maior, a mola A comprime bastante, a mola B vai sofrer uma compressão intermediária e a mola C vai comprimir menos. Por quê, Boaró? Porque o bloco 3 tem apenas o bloco 4 à frente dele para empurrar. Então essa mola C vai estar empurrando apenas o bloco 4 que está à frente. Entendeu? Supondo que todo mundo está em uma situação em que eles estejam com a mesma aceleração já. Entendeu? É assim que funciona. Ah, então as forças não são iguais. Vou fazer um exercício daqui a pouco para a gente calcular como é que você acha a força entre dois blocos como ali. Tá bom? Um outro exemplo para você entender para a gente fazer o nosso exercício é o seguinte. Eu tenho um bloco grande aqui e um bloco pequeno. Se eu faço a força no bloco grande para empurrar o bloco pequeno e depois eu inverto o bloco pequeno com o bloco grande, galera, a força, meus queridos, de interação do 1 com o 2 nessa situação e do 1 com o 2 e do 2 com o 1 nessa situação também não é a mesma, hein? Não é a mesma, hein? Tá legal? Quer ver só um exemplo para você entender? Imagine que essa caixa grande seja uma caixa de madeira enquanto que essa caixa 2 pequena seja uma caixa de papelão. Eu, Boaro, vou aplicar a mesma força aqui, a 1 que empurra a 2 e depois eu vou aplicar uma força que a 2 empurra a 1, certo? A força é a mesma. Quando eu for empurrar, a força grande que a 1 recebe empurra facilmente a caixa de papelão que está à frente dela. Concorda comigo? A caixa grande, muito mais pesada que a caixa pequena empurra com facilidade. Tanto que a caixa 2 não vai sofrer nem deformação. a caixa de madeira encosta de papelão e empurra em boas, né? Agora, quando eu inverto, olha só, meu velho, o que acontece? Quando eu inverto, quando eu empurrar a 2, você concorda comigo que ao empurrar a 2, a 2 vai ter que empurrar a 1? Ah, agora a batata está só para ela, né? Porque quando eu empurro a 2, a 2 empurra a 1, a 2 vai ter que fazer uma força grande para empurrar a 1, para poder acelerar a 1. Por quê? Porque a 1 tem uma massa grande. Então, a 2 vai estar sujeita a uma ação de uma força maior. E a força que a 2 vai ter que fazer a 1 nessa situação aqui é maior. De maneira que, geralmente, se eu empurrar a caixa de papelão que vai empurrar a caixa de madeira que está à frente dela, a de papelão facilmente sofre deformações, não é? facilmente a caixa de papelão sofre deformações. Enquanto que nessa situação ela não sofre deformação. E isso prova que a força que a 1 faz na 2 nessa situação, ou a 2 faz na 1, né? Para ação e reação, é diferente da força que a 2 faz na 1 nessa situação e a 1 faz na 2. Tá bom, querido? Percebe como eu gosto de fazer as coisas detalhadas? Galera, dá um joinha nos vídeos, meu. Inscreva-se no canal, dá um joinha nos vídeos, compartilha os meus vídeos, dá uma força aí para mim que é bastante bacana o seu retorno. Falou? Então, ó, vamos fazer um exercício de aplicação? Ó, o exercício diz assim, os blocos A e B tem massas MA de 5 kg e MB de 2 kg. Estão apoiados num plano horizontal perfeitamente liso, opa, sem atrito por enquanto. Depois a gente vai estudar os atritos com cuidado, tá? Aplica o seu bloco A uma força F de módulo 21 N. Aí está aí o desenho, A e B, parará, parará, parará. A força que o bloco B exerce o bloco A tem módulo em N. Opa, como é que é? Quando eu empurro com uma força F, o A empurra o B, certo? Certo. Quanto vale essa força? Vai valer 21 N também ou não? Letra A, resposta ou não? Não, claro que não, né? Vamos fazer umas contas para você entender, tá bom? Ó, volta o que falou, bloco de massa 5, bloco de massa 2, a força de 21 N. Ele quer saber qual é a força que o A faz no B, que não é 21, como você entendeu bem na minha explicação, certo? Como é que eu faço? Gente, tem mais de uma maneira de fazer, você pode separar os corpos, analisar separadamente o bloco A, achar as equações, tá? A equação que há sobre ele, força resultante, massa e aceleração, pode fazer o mesmo para o B e tudo mais. Nesse caso, eu vou fazer de uma maneira mais direta um pouco, e aí nos exercícios do vídeo de menu, eu vou fazer detalhado outras situações, separando os blocos, detalhar, tá bom? Então aqui, ó, fica assim, galera, então eu vou pensar como se fosse uma coisa só, a força F, aplicando a força nos dois de uma vez. Então lá, ó, pensando no corpo como uma coisa só, um conjunto só. Então a massa total, galera, vai ser 5 mais 2, então a massa total vai ser de 7 kg, ok? Então pensando como uma coisa só é um blocão de 7 kg, ok? Então vamos lá. Então eu acho a aceleração, por quê? Porque a aceleração é a mesma para os dois, né gente? Os dois vão ganhar a velocidade da mesma forma, a aceleração é a mesma. Então vai ficar, a força resultante vai ser o próprio 21, uma vez que peso e normal vão se anular aqui, como eu vou explicar aqui daqui a pouco para o bloco B, elas vão se anular, peso normal. Então vai ficar, passo 7 dividindo, vai ficar 21 por 7, que é 3. Galera, ele não me perguntou no caso a aceleração, mas eu precisava para resolver. Então a aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, certo? 3 vezes 7, 21, 3. Então agora, para eu achar a força que o A faz no B, eu tenho que pensar no B isoladamente, tá? A força que o A faz no B, eu penso no B. Gente, o peso de B e a normal elas se anulam. Aqui, aqui, o mesmo vale para o A. Por quê? Porque está na superfície horizontal. Então o peso normal se anula. Quem que sobrou de ação sobre o B? Galera, é a força que o A faz no B para o B e para a frente, que é essa força que ele pediu. A força que o A faz no B para o B e para a frente é a mesma força que o B faz no A resistindo a esse movimento. Então, eu chamei de F de AB. Mas o F de AB é a força resultante sobre o B, que é a massa vezes a aceleração do B, né, gente? Segundo ele de Newton. Então, força resultante é a massa vezes a aceleração, 2 vezes 3 vezes 6, está aqui a resposta, 6 newtons. Tá legal? Então, sobre o bloco B eu tenho a ação de uma força de 6 newtons. Qual a resposta? Você vê ali no meu computador a resposta é a letra E. Tá legal? Tudo bem? Então, galera, é isso. Eu deixo aqui um link para você ir no vídeo de menu para você resolver lá. Tem um monte de exercícios. E no meu site fisicapravestibulares.com.br você encontra várias coisas lá. Galera, pega as playlists, olha a playlist com cuidado, você acha vários exercícios, tudo com bastante cuidado para você se dar bem nos seus objetivos na vida. Tá legal? Olha lá, então é isso. Muito obrigado. Ah, no meu canal do Enem tem resolução de todos os exercícios do Enem, todos os exercícios do Enem totalmente grátis para todo mundo, de todas as edições do Enem. Muito obrigado, tudo bom, você fica com Deus e até mais. Valeu!